E olha só que história emocionante, eu posso dizer dessa forma, que aconteceu na manhã dessa quarta-feira, uma manhã chuvosa de resgate. Vou mostrar pra vocês essa pequena cadelinha que tá aqui do nosso lado, ela ainda não tem nome, foi resgatada por uma equipe da Guarda Municipal que tava fazendo ronda logo cedo ali na área do Mirante. A GCM Melani tá aqui ao meu lado e vai falar um pouquinho pra gente desse resgate, porque vocês estavam na viatura, né Melani? E a cachorrinha se aproximou de vocês, como é que foi? Sim, tava chovendo e aí nós estávamos nas nossas rondas normais, na estrada do Mirante e aí passando pela estrada, ela praticamente nos abordou, né? Ela veio em direção do carro, porque cachorro geralmente foge do carro e ela não, ela correu pro carro como assim, pedindo socorro, me ajuda, tô perdida. Tava no meio da chuva? No meio da chuva e no meio do nada, porque não tem casas próximas de onde a gente encontrou ela. E vocês, quando viram esse pequeno serzinho ali, que tá até latindo, parece ser brava, né? O que vocês sentiram? É, nós vimos, no começo a gente passou dela, mas aí nós paramos o carro e não tinha como seguir adiante. Nós deu a ré, voltamos, paramos o carro, chamamos ela, ela veio imediato, colocamos no carro e aí nós fomos nas proximidades, perguntar de casa em casa se era de algum morador lá próximo. E aí as casas próximas nós fomos, não era de nenhum morador, então acreditamos que ela foi abandonada no local. E aí, sem perder tempo, vocês fizeram esse resgate, trouxeram aqui, né, pra sede da Guarda Municipal, já deram comida pra ela, inclusive ela tava com muita fome, né? Sim, muita fome, foi alimentada, comeu tudinho. E agora ela tá pra adoção? Sim, tá pra adoção, até porque aqui não é um local propício pra um cachorro, né? Ela precisa de uma família que dê amor e ela transfira todo o amor que ela tem à família, então ela tá sim pra adoção. Inclusive, nós temos aqui também que mora num prédio, mas que não é de ninguém, são gatos. A gente dá o suporte com a alimentação, mas não é um local apropriado pra eles, que também estão pra adoção. Então, além dessa cadelinha, gente, existem outros gatos que também tem esse suporte do pessoal aqui da Guarda, do pessoal da Defesa Civil, que os alimentam, dão água e que ficam aqui nesse ambiente, né? Melanie, mas precisam também de doutores, precisam de um espaço, como ela bem disse, apropriado. E o melhor, né, gente, amor de uma família que possa cuidar de verdade. Então, se você que assiste essa reportagem agora gostou, da pequena cadelinha, né, e também quer fazer a adoção ou dela, ou de um dos gatos que estão rodando por aqui agora, você pode vir até a sede da Guarda Municipal pra fazer uma adoção responsável. Até porque a pessoa vindo aqui, se dispondo a levar o animal, vocês vão pegar todos os dados pra fazer todo esse registro, né? Com certeza. Vai ser assinado um termo de responsabilidade. Então, é isso.